O atacante colombiano do Liverpool, Luiz Dias, fez apelo para a libertação do pai, sequestrado pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Dias marcou o gol de empate da partida contra o Luton Town na Premier League e exibiu uma camisa com a frase «Liberta em meu papai». Luiz Manuel Dias e Silenes Marulanda, pais do jogador, foram raptados pela guerrilha colombiana há mais de uma semana. A mãe foi resgatada pela polícia horas depois, mas o pai permanece sob custódia da guerrilha. Jornais colombianos afirmam que o ELN, sigla do grupo, considera que o rapto foi um erro e planeja libertar o pai de Dias. O Exército de Libertação Nacional é uma organização de caráter comunista que surgiu inspirado na Revolução Cubana, que aconteceu em 1953. O ELN é conhecido por praticar sequestros a troco de resgate para arrecadar fundos à organização. A guerrilha está em negociação com o governo colombiano desde novembro do ano passado para tentar firmar um acordo de paz. Neste momento, as conversas estão suspensas entre o Estado e as descendências das Farc.